A CIDADE NO BRASIL 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 AKALY TAMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉM ÁMÍA A FLIPE A RID E A IUMI L 관련AS SOUP A CIDADE NO BRASIL a Civit tem que sair muito bom para a equipa do Xam'Clan a Civit tem que sair porque mas Shaivas também tem que ganhar cada vez mais popularidade e contra a Sejuena também consegue ter aqui alguma vantagem e é bom contra a Yumi porque consegue roubar o ultimate a Yumi desde que ela não esteja attached tem de matar primeiro o Carrier aí já é um bocadinho mais complicado vamos ter que aguardar aqui um pouco pela próxima peak do Xam'Clan mas eu acho vai ser aí mesmo a Civit 3 segundos 2 segundos já não há mais tempo o Xam'Clan deixou o Xam'Clan eles tinham o Xam'Clan a Yumi e o Xam'Clan ou o Xam'Clan ou o Xam'Clan e o Xam'Clan um dos dois ia combar com a Yumi portanto eles escolheram retirar o Xam'Clan em primeira instância e a Sejuena vai então ser escolhida para a equipa do Zupé Ezreal agora também é uma boa escolha para ser combinado ali com Yumi e por agora já são 3 ultimates a instrumentos que o Silas consegue roubar e também 5x5 é muito forte o Silas só consegue roubar um vamos ter que... quando tem que go-down reduction até pode roubar 2 ainda demora um pouco nome então 12 segundos 8 segundos 40% de CDR é forte em nível 16 mas é um Zangler não chega a 16 centas vezes assim parece que Migas Migas voltou ao Splint passado foi o jogador que mais jogou de Brown e está aqui de volta com o seu Brown Brown e Lucian já tínhamos saudades vamos então agora para a segunda fase de Vita onde o Jax é retirado repara que o Jax foi uma das principais ferramentas que a equipa do Zupé usou a semana passada para conseguir a vitória sobre a equipa do Boa Vista o Reed teve um grande papel nisso um grande papel também neste Jax esteve mesmo em grande plano vamos ter que aguardar aqui um pouco pelo próximo ban da equipa do Zupé ainda não está o midlane e já não é o bancai que nós temos na equipa do Zupé é o Nox G Vladimir então é retirado Vladimir é retirado por parte da equipa do Zupé e mesmo assim eu não me lembro de ver o Noma nem o Filipe a jogar o Valerio em mim nem uma vez mas é um champion que está que está muito forte no meta hoje em dia deixam o Zoe Zoe do Noma pode ser aqui uma opção pode ser mesmo aqui uma opção Atrox para manter a flex e deixam a last pick então para o Noma ou o Filipe mas eu estou a sentir uma Zoe não sei porquê mas estou a sentir uma Zoe pode ser uma Zoe mas lá está a equipa do Zupé guarda a flexibilidade do Atrox para conseguir dar um bom matchup a Noma que é um dos dos jogadores que pode ter aqui mais carry penitenti sobre o da equipa do Xamquan tem sido mais consistente pelo menos tem sido uma boa uma boa ferramenta aqui do Xamquan obviamente vai ser então aqui uma Sindra vai ser Zoe vai ser Zoe muito possível Valver come on Valver no top come on please do not troll us do not troll us again do not troll us again do not troll us Irelia e vai ser uma Irelia Irelia de Reed que já jogou por várias vezes e já demonstrou ser bem forte já demonstrou ser bem forte e aqui Noma pode primeiro a escolher aqui a Zoe vai ter de ir obrigatoriamente obrigatoriamente de Coenze e Marco Tretz é quase contra ele é menino para isso contra Sejuani e contra Sindra tem mesmo de ser hum eu estou a sentir tanto uma Zoe não sei porquê Kiana 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 pela primeira vez é verdade Kiana pela primeira vez e vamos ter que saber vai ser mesmo na mid lane é para a mid lane de Noma Travancos vai ter o Silas e Flip para top lane com o Aatrox com também uma bot lane muito consistente do Lucien Brown que eu quero ver como é que vai funcionar aqui para a equipa do Xamaclan faltam então cerca de 30 segundos para que termine esta fase de Champions Select daqui a 10 já não há mais trocas estou muito curioso para saber como é que esta mid lane vai funcionar é a primeira vez a ser utilizado e aquele ultimate é é um bocadinho abusado vamos ser sinceros é um bocadinho abusado é verdade portanto nós vamos aguardar para este terceiro jogo nós vamos fazer uma curta pausa e voltamos já já a seguir até já a presença do Mr. Fintinhas pensavas troleito troleito e dá sorte aos o pé talvez talvez tu na primeira vez foi estudar a casa foi um default para os grow up na semana passada apostaste neles e eles também ganharam qual é aqui a mística não sei não faço a mesma ideia se ganharmos este jogo depois eu conto segredo ok repare eu já digo se ganharmos este jogo isto é 100% bias 100% eu não vou me morar não me morar nós vamos ter que aguardar aqui um pouco eu quero que me contes porque eu estava a sentir-te a afiar a faca na lança do Jorginho quais são as tuas os teus thoughts ao neto do que? da lança do Jorginho da lança do Jorginho? em vez de Spear of Suji é um bom nome é o que é? oh sim por favor por favor eu não tenho particulares thoughts nas tuas analogias e assassinatos aqui do Palabriar League of Legends mas anyway já vim aqui fazer a castinha aqui do do Zupé contra o Orçama em vez do Guerreiro eu gosto de aparecer de vez em quando convenhamos é verdade e estás sem Dark Fintas ou estás não, não, não estou sinto-me eu estou com óculos e tudo esta é a minha camisinha não é a camisinha do Padre Fintas pelo acaso mas podia ser por isso o que é que tu esperas para este Juf? já viste o draft? vi o que é que eu espero eu muito sinceramente acho que primeiro o Sam tem aqui um bocado uma dupla missão por um lado é voltar a ficar on track ou seja nós falamos no Prey Show eles não estão fora da luta dos playoffs mas de certa maneira muito sinceramente estão um bocado atrás aquilo que nós tínhamos falado já estão em último naquele comboinho e por outro lado tem um bocado também a missão de impedir que os UP ganhem aqui um momentum interessante que eles podem começar a criar ou seja os UP vêm de uma vitória contra o Boa Vista que era uma vitória que não existem vitórias teóricas para os UP normalmente eles são sempre underdogs mas portanto se uma equipa como os UP que é nova mas que está em crescimento começa a ganhar jogos e começa a perceber qual é a maneira certa de fazer aquela transição de early para mid game então aí sim são uma equipa perigosa para quase todas as equipas não é problema e pode-se contar mesmo com aqueles upsets bem parece que nós vamos ter mesmo que partir para a pausa porque há um bug de runas nós voltamos já a seguir até já para a pausa para a pausa para a pausa E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Já não vamos ter Bankai. Bankai que tem estado bastante consistente até. Sim, portanto, a ver o que é que pode sortir aqui de efeito em relação àqueles chamados efeitos de lula do mel, não é? Quando entra um jogador, há um Clean Slate. Clean Slate, aliás. E, portanto, isso pode ser importante, travar aqui estes UPs. E eu acho que travar estes UPs começa particularmente para o early game. O early game este jogo para os UPs é... Normalmente eles têm ali games fortes e é particularmente importante para eles porque, no fundo, devolve aquilo que foi o crescendo da equipa no jogo passado e, portanto, dá-lhes esse feeling de confiança. E seria muito bom para eles conseguirem repetir isso e é ainda uma missão do Sam garantir que isso não acontece. Mas também, na semana passada, o Boa Vista meteu-se a jeito. Jogou o jogo do Juppé, sem dúvida nenhuma. Aquele jogo, sem tirar nem pôr, foi uma festa. Foi aqueles ali, aqueles acolá, mais kills e mais kills e mais banhos de sangue. Mas, aqui, eu não estou a ver os Sam a fazerem a mesma coisa. Uh, uh, e agora aqui, mais ou menos já, bastante agressivo a aproveitar aquele power spike, obrigam já o flash aqui do Gaio, bem feito aqui por parte da equipa do Sam. E é assim, no fundo, que eles têm que fazer. Eles têm que castigar este UP. O Zubou Vista não foi uma equipa muito clean a fazer isto. Eu percebi, no entanto, ao ver o jogo, eu percebi que eles tentavam castigar a equipa do Zubé. Até, quanto mais não seja por uma questão de individualidades. Toda a gente sabe que esta equipa do Zubé é underdog, muito por causa daquilo que são os jogadores do seu momento. Mas é preciso sair clean. Aqui é bem feito por parte da botlane do Sam. Eles que têm Lucian Brown. Brown se calhar não seria o champion com o qual eu mais associaria o Migas neste momento. Porque o Migas tem brilhado mais noutros tipos de champions, na minha opinião. Mas, esta botlane em si, o duo, é muito, muito forte, como nós já sabemos. E, portanto, tem que surgir aqui uma resposta por parte da equipa do Sam. Especialmente, pelo outro lado, está o Mayumi, está o Ezreal. Eles não querem entrar no pouco game, eles querem entrar naquilo que estão a fazer agora a nível 1. Que é ser agressivo no momento certo, entrar para o All-League e é assim que se vai ser a Zubé. Atenção, agora a Noma. Primeira abordagem de Albi nesta midlane. Não vai conseguir nem... Aliás, até conseguiu o flash de Noma. Portanto, foi um gank bem sucedido aqui de Albi. E Albi gosta de muito ter esta presença também no early game. Gosta de gankar. Ele é um jungler que gosta de gankar. Sim, e é importante. Quanto menos ferramentas, tu tirares a equipa do Sam para jogar agressivo, em cima de ti, melhor. Prejudica aquilo que é aquela ação do Sam de castigar, no fundo, a equipa do P que nós até agora estávamos a falar. E, portanto, isso pode potencialmente ser importante. Aqui, migas, mais uma vez, a tentar. Já está. Não com tanto sucesso. Mas, é importante. Porque agora, repara. Ele está aqui. Aqui é um Sam que tem bastante mobilidade. Ou seja, ele não vai ficar propriamente... Fica sempre pior sem o flash. Mas, se é... Ui, bom route agora por parte de Noma. Mas Tavancos não consegue dar o follow-up. Nox G. Agora pode tentar aquele scatter da WIC com o auxílio de Albi. Mas parece que todas as ideias foram demovidas aqui por ambos os lados. E nada acontece. Ainda não aconteceu o first blood. E, por esta altura, normalmente, no jogo do Juppé, temos sempre o first blood nos primeiros 5 minutos. Sim, mas o Sam também são uma equipa mais... Contida. É, muito mais racional na maneira como normalmente jogam o jogo. Apesar de estarem aqui... Uou, mas... E vê-se aqui o poder, não é? Deste Assassin daqui. Ela tem sido, de facto, uma pique contestada. Assim como se... Aqui... O... Seja o Anny e o Silas. Mas vê-se, vê-se porque a Kiana tem aparecido com resposta lá fora, muitas vezes. E... É a primeira vez, não é? Que vamos ver aqui na LPLOL. Sim, sim. É a primeira vez que nós estamos a ver a Kiana aqui na LPLOL. E... Pelo que eu ouvi do Champion... E pelo que nós tivemos aqui a discutir... É que é um real... É um... É um Assassin. É literalmente um Assassin. Faz Lethality. Não é? E... Tem muita mobilidade. Com um Ultimate que é ridículo. Que eu atrevo-me a dizer que é ridículo. Porque... O Ultimate consegue dar stun na parede toda. Eu acho que o interessante deste Assassin da Kiana... Olha... Agora conectou... O Nox está aí em puros, mas... Scatter the week. Ou então... Apenas lançar aquelas bolinhas... Chega. Mas devolve-me aqui um bocado de conforto à Kiana. Ela estava um bocadinho atrás em farm. Também é humilha. É normal que isso aconteça. Mas um dos perigos desta Kiana... E particularmente do Noma... Que é uma questão interessante aqui com esta pick dele. É que ele de facto é um jogador que muitas vezes... Consegue ser playmaker. Na segunda divisão do ano passado... Do ano passado não. No primeiro split. Deste ano. No primeiro split vimos isso muitas vezes. E ele ao ter esta lane sob controle... Ao estar à vontade de jogar ali no meio... Não ter medo de a puxar... Depois liberta-o para jogar em conjunto com o Silas. Ir criar caos no outro lado. E portanto aqui... Por muito que os ganks não sejam bem-sucedidos entre aspas... Não conseguem nenhuma kill. Ele é bem-sucedido no sentido em que... Liberta a Kiana. Liberta o Noma. Dá-lhe então lane prio. E permite-lhe causar pressão no outro lado. No fundo é isso. É um jogo de pressão. Aqui está. Travancos novamente naquela mid lane. Vai conseguir conectar a segunda fase do Upskond. Aldi aparece para dar o counter-gang. Scatter the week apanha o Noma. E Noma vai abaixo. É o primeiro sangue. E é o mid laner do Sam Klan a cair. Mas o Albi lê bem isto. Ele lê bem isto. E percebe de facto exatamente aquilo que eu estava a dizer. Era aquela mid lane que estava a ser pressionada. E havia um intuito na minha opinião com isso. E ele então faz a sua rota na jungle precisamente à conta com isso. Está lá para o counter-gang bem. E é o first blood posupé. Vantagem de gold para eles. Que não é assim algo muito comum de se ver. E agora na cabeça do Sam, aquele jogo que eu estava a falar no início. Ou seja, do facto de tu estás a jogar contra uma equipa que mesmo tendo ganho na semana passada é claramente underdog contra ti. Mas que está motivada. Sim. Muito motivada é o que se vê. E repara, nós podemos olhar também para o Gaio para a botlane. Que tem sido um dos grandes problemas desta equipa dos grow-ups. Gaio e Sherlock não têm estado on point. Mas têm vindo a crescer. E pela primeira vez, o Gaio está a conseguir acompanhar. Pela primeira vez ou pela segunda vez, está a conseguir acompanhar o laner oponente. 63 para 67. Isto não é a costuma ver do Gaio. Sim, o Sherlock por acaso tem sido um jogador engraçado. Porque eu diria até que no início, ele teria sido um dos pontos positivos, a meu ver, na equipa do Zupé. Porque era um jogador que saía bem da lane, mexia-se bem. Claro que depois entrávamos um bocadinho naquela conversa de já, mas isso também é bom um jogo para ele porque aquilo era uma clave de fiesta. Sim, isso é verdade. Mas mesmo assim, a iniciativa dele era boa. E depois é como tu dizes, acho que apagou um bocado. Particularmente quando veio o Albi, na minha opinião. Acho que com o Marte funcionava se calhar melhor. Mas de qualquer das maneiras, acho que o outro lado, da moeda também aparece, é que todos estes jogadores da equipa do Zupé deram step-up e eles começaram a jogar cada vez melhor. E agora cá está, vemos aqui num jogo onde não são favas contadas para esta equipa. É, e é raro, como tu tinhas dito, ver a equipa dos grow-up aqui em vantagem, mas o early game também é o grande ponto forte desta equipa. Albi, como é um jungler bastante antigo e que gosta de gankar, já por duas ou três vezes está prontíssimo para o contra-ganho do Travancos. Travancos está muito preocupado em meter o Noma liberto. e mesmo assim não está a conseguir. Noma agora está em conjunto com Travancos, muitos pingos a sair sobre o Albi. Atenção, que lá só o Prisoner é lançada e também falhada por Travancos e por Albi. Isto foi, bem, uma pontaria um pouco ao lado. Isto na minha cabeça só saiu ou não, porque de facto foi um momento aqui um bocadinho e engraçado, portanto, toda a gente a falhar o Ultimate da Sérgio Noma. Não é tão fácil quanto parece, mas se eu vou ser justo, também não é assim tão difícil. Pois. Atenção, aqui é o Ultimate de Sherlock a ser lançado. Travancos e Amiga já vêm ao auxílio de Fox. Fox consegue ter nervos de aço e garante o Will e o Flash ainda. E aqui vemos os Sam também a aproveitarem-se um bocado daquilo que vai ser o recall desta equipa dos UBL. Eles leem bem disto, eles leem também a questão da Syndra. Quase que imediatamente vêm a fazer isto. Portanto, aqui é uma boa leitura por parte do Travancos. É um cloud, ou seja, só com um, normalmente não se costuma dar muita relevância. Quando começam a ser dois e três clouds, aí sim. Especialmente se estivessem a falar de um champion como o Atrox, como a Kiana aqui. O Eker é o melhor. O Recarim, claro, obviamente. Mas aqui pode ser muito útil a equipa do XAM. Parece que nós vamos ter aqui um código de 600 Dragon Coins. Onde estará o código? Quem é que foi o primeiro a ver? Eu o vi. Tu o viste? Fintas. Eu não vi, mas, portanto, imaginem que ele tenha aparecido. Mas eu não reparei. Portanto, se forem tão desatentos como o Fintas, não viram. Não viram. Mas aposto que há aí um olho atento que viu o código. O primeiro a metê-lo corretamente vai conseguir ganhar então 600 Dragon Coins. É uma boa iniciativa aqui de... Ah, uma boa iniciativa. De Inigone, exatamente. Mas em relação ao jogo, para já, vemos ali, de facto, mais uma vez, Sam e a midlane. Aquela Kiana, o Noma. Portanto, muito e muito importante. Mas olha lá a diferença. Mais uma vez a Sajuani também lá perto. Portanto, acho que é uma leitura muito igual aqui do jogo, que parte das duas equipas. Este stand, minhas reais, um bocadinho lento demais. Mas porque esse daqui play. O Noma quer estas plays. Nós vemos as coisas várias vezes. Ele quer estas plays. Está atrás, é esse? Não quer saber. Sim, ele gosta de dar aquela... Atenção aqui a Fox. É obrigado a flashar. A Kalink também é lançado. Atenção. Fox está muito debilitado. Ele tem que sair daqui rapidamente. Migas aparece. Mas o Andbrancadol sai ao lado. Clash of Fischer é lançado. A torre já estava sobre o Sherlock. E Migas faz uma daqui de Salvador. E aqui, importantíssimo o Migas. Porque o Sherlock, ele saiu do Ezreal para dar o último auto. Podia ter sido aqui o 2-0 para o Usupen. Isto ainda não acabou. A segunda fase do Ubscone também vai conectar. Glash of Prison desta vez acerta a Albi no Counter-Gank. Estes junglers estão de mão dada. E eles não querem saber de mais nada que não seja esta midlane. Importantíssimo. Esta midlane descaindo para um dos lados pode, de facto, fazer aqui a diferença. Porque a Singra também é um champion que vai crescer. É um jogador novo que está a jogar. Portanto, aqui há alguma dúvida acerca daquilo que é o valor dele. Para já, quase a formar pelo minuto. A resistir a todos os ganks. Já tem ali aquela assist então do First Blood. Portanto, o primeiro jogo para o Nox. Está a correr bem. Sólido. Está a correr bem. E isso dá-lhe confiança. Ajuda-o a crescer no jogo. Este jogo ainda está muito dividido. Repara que nós, aos 14 minutos, ainda não temos nenhuma torre que consigas dizer. Não, esta vai cair. Vai ser a primeira. Tem sido um jogo muito dividido. As equipas têm se focado bastante em equilibrar aquela pressão. E isso é muito, muito importante. O que significa, no fundo, que com as torres assim, ou há de facto uma grande play num contexto de um objetivo que ajuda então a desequilibrar em termos de pressão e wave management de uma torres. Ou então aquele Herald, que o Herald, apesar de já não ir tirar nenhum dos leitos, vai ter particular importância. Porque abre o jogo. É quase meia vida de uma torre assim. Em termos de tempo que tu gastas de investir naquela torre, é muito para uma equipa. E, portanto, pode ser aqui o próximo grande objetivo na cabeça destas duas equipas. Para já. Olha o Aldi. Tem mais pressão. Olha o Aldi. Tem mais pressão. de Gai. O Gai está a fazer aqui uma belíssima exibição, pelo menos. Até ao momento. Reed já nos tinha demonstrado que tinha mãozinhas para esta Irelia. Agressividade aqui do Filipe. É, o Filipe está muito agressivo, mas Reed apenas... Até guarda aquele flash. Até guarda aquele flash. Nem foi preciso a utilização dele. O World Ender é utilizado. Vanguards também. Ulti por ulti. Sem troca de Summoner Spells. Portanto, continua tudo igual ali na ilha. E nada acontece na top lane. E é verdade. Nada acontece. Para já. Olha, Aldi. Travancos. Sempre mão dada, Fintinhas. Sempre mão dada aqui estes dois anglers. Isto é que é perigoso para aqui para o Nox. Este zoom para o 1. Olha, uma fight a partir. Aldi vai conseguir aqui um bom stun. Glass of Fischer já foi utilizado. Fox já está em bastantes mãos lençóis. True shot para baixo é lançado. Noma também consegue auxiliar e consegue a primeira kill. Reed a aparecer com aquele TP magnífico. Amigas tentava fugir, mas para onde? Apenas para o chão. 3 por 1. Isto é fight o que eu falava. Isto desequilibra em termos de pressão. Reparem, eles dirigem-se rapidamente para o wave porque eles percebem exatamente aquilo que eu estava a dizer. É preciso começar a colocar dano nestas torres. E cá vão eles. Uma fight grande. Olha para a wave que nós temos. Não existe qualquer tipo de resposta agora por parte do Zupé. E é provavelmente uma torre que vai cair. Enquanto muitas vezes falas de um early game em que as torres são trocadas. Muitas vezes há os swaps para conseguir isso e tudo. Aqui é um early game onde o Zupé consegue esta torre. sem nenhuma resposta do sum. E agora entramos no early game do Zupé. Qual é que é a pergunta agora? São duas. São duas perguntas. Primeiro, quão bons eles vão ser a usar esta pressão do meio para ganhar visão mais deep e abordar uma das pontas e conseguir levar essas duas torres. E a segunda é, como é que eles transicionam depois disso? Que é a questão mais importante para o Zupé dos jogos deles. E é onde eles falham mais. Porque é onde eles falham. É onde eles falham mais. Porque eles até darem o setup para as pontas, até fazem. Mas depois, aquela transição, fica ali um bocadinho aquém das expectativas que nós tínhamos aqui para esta equipa. No entanto, eles estão num bom momento. Reparem bem na diferença de gol. Temos dois capas para o Zupé. Primeira torre já foi concluída. O XAM Clan agora tem que responder com esta Shelly. E com esta Shelly é a resposta possível. Depois da conclusão também ali do Ocean Drake, aproximava-se quase certeza àquele reset. E a equipa do XAM Clan também consegue fazer este objetivo sem problemas nenhum. É uma Shelly e vai servir também para igualar pelo menos uma torre. Sim, e tentar igualar o U e aqui pode ser o U. Ainda consegue salvar-se. O gatinho não voltou para a casota. Yumi. Yumi e a sua cara. Gostas de Yumi? Não. Não, porque estamos a ver. Este é uma kill certa, amigos. A Raya te roubou uma kill aqui ao Zupé. Mas eles respondem bem. Então, com este heróide no meio, como estavas a dizer. E mais uma vez... A resposta. É. É que é a resposta. Muito importante para o XAM. Eles tinham que encontrar a maneira de responder. Conseguiram bem ali a pick. Na minha opinião, acho que faltou um bocadinho de... Lá está. A visão que o Zupé não tem neste momento. Tendo um bocadinho mais de cuidado. Se aquela pick não acontecia ali, então este heróide era contestado de certeza. E aí... Era um jogo, se calhar, diferente nesta altura. Mas mesmo assim, foi o Zupé para o Zupé. A lógica continua mais ou menos a mesma. Sendo que a grande diferença agora aqui é a extensão da midlane. E eu aqui estou curioso para ver como é que vai jogar esta Kiana. Kiana no lado ou Kiana aproveitar aquela lane ser mais extensa. Para se calhar ir mais deep. Ter mais espaço para fazer funcionar. Porque esta Syndra agora não tem a torre para a proteger. Para já. Parece que é mais standard. No sentido de... Puxarmos então cada um dos nossos solo laners para as duas lanes. Mas já há um swap. Mas já há um pequeno swap. Quem vai ao encontro da Kiana é mesmo a Irelia de Ride. E quem vai enfrentar o Felipe é mesmo o... Nox G. É. E aqui um swap interessante. Syndra contra a Atrox. Não é assim tão esquisito vermos... Se calhar, não é? Antigamente, se calhar, até mais comum. Hoje em dia. Pode acontecer. A Atrox Syndra. Mas lá está. A vantagem aqui para o Atrox é um bocado a mesma que nós estávamos a usar para o meio. Ou seja, a extensão do laner e frente. A Syndra fica mais exposta. Especialmente quando não tem ult. Se ela tiver um talent shot. Olha o nome. Ele está em apuros. É obrigado a flashar pela parede. Já ligou aquele Yuma's Ghostblade. Está na hora de... Buzar dali para fora. Rapidamente. Bem jogado aqui. Uma boa iniciativa. Força ao flash. Mais uma vez. Importante nos assassins. Trava-lhes um bocado. Um momentum. A confiança. Um momentum. Não lhes permite fazer players tão arriscadas. E portanto... Aqui é... Portanto para o Albin. Que está a fazer um bom jogo, na minha opinião. Sim. Tem sobre... É parecido. E repara, ele esteve nas 4 kills da equipa dos Grow Up. Está a jogar muito bem também com o Sherlock. O Sherlock também tem feito aqui um bom trabalho com esta Yumi. Anda sempre a saltitar de um lado e para o outro. Eu sei que é um bocadinho chato. Sim. Mas... Ui, aqui o trabanco se a esperar mesmo bem. É... E ele vai conseguir. E pode ser uma bola importante. Ele vai conseguir. E o Regaio vai dar face check. E repara, Regaio ainda consegue fugir daqui com vida. Flash e Arcane Shift não apanham instante esse reel. Não... De gasto força um flash. Mas o Ezgal é de facto um champion quando tu queres dar aqui estes setups não é assim tão fácil. Mesmo assim é um bom setup por parte daqui da Sérgio Ani. Porque repara naquilo que é depois a pressão que esta equipa dos Samus consegue colocar na torre. A questão das torres aqui é importantíssima porque é o... Olha, 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 na botlane nós temos Reed contra o Flip. O Orldender já foi ligado. O Vanguard's Edge também já foi lançado. Mas o Flip apenas dá o seu dash. Flash ou o Fischer não vai apanhar ninguém. É Travancos agora a dar o dive. Muito bem jogado agora por parte da equipa dos Samus. Migas consegue aquilo sobre o Gaio. Agora é um gatinho. Sozinho e abandonado no meio de três membros da equipa dos Samus. Sherlock ainda leva um. E isto no total foi dois por um. Um mal. Porque o Fox aqui joga muito mal o Agro da Torre na minha opinião. Com um bocadinho mais de paciência. Olha o Nox. Olha o Nox às pretas. E o Nox e esse é o Ani. Ele tem também o auxílio do Alvi. Temos um TPC canalizado. Vem daí Noma. Noma pode fazer aqui alguma coisa. Nox tenta posicionar-se de forma a conseguir um bom cicatário do week. Ele está muito forte. Ele parece quase um ansaço. E não olhem só para o dano desta Sejuani. Noma e Migas a forçar. Forçados a sair dali para fora rapidamente. Gaio também apareceu já com o seu TPC canalizado. E neste momento a equipa dos Samus não consegue responder. Aqui a Nox e a Alvi. Mas nervos. Nervos do Nox. Porque o Alvi joga bem esta fight. A Sejuani está no momento em que ela está forte. Dá para ver pelos itens. Ele não dava para a fight em si. Sentia-se que mesmo 3 para 2. Aquela fight era da Sejuani e da Syndra. Nox não dá o gol. Nox hesita. E acho que aqui um bocadinho se calhar de inexperiência talvez. Eu não senti tão à vontade ainda. É a estreia dele. No jogo. Mas ele hesita. Claro que automaticamente tu vês 3 para 2 e tu não queres aquela fight. Mas estava um scatter da Week e a fight era deles. Mas na fight eu sentia-os mais fortes. E é pena que ele não tenha sentido também. Podia ter sido aqui uma fight importante para os OP. Importante sim. Mas para os Samus é este InfanoTrack. É verdade. Dano para o Assassin. Dano para toda a gente praticamente. Dano para toda a gente também é verdade. Menos o Brown. Aqueles Winter's Bite se calhar vão doer um bocadinho. Mas nunca doem muito. Apenas atrasam um bocadinho o pessoal. No entanto estamos a chegar já aos 22 minutos. O Baron já está na jogada. Já está no Rift. Eu não vejo aqui nenhuma das duas equipas ainda a forçar este objetivo. Acho que o jogo ainda está muito partido para tal. Mas os OP já conseguem pelo menos duas torres. Mas o importante era levar talvez este atirum da botlane. Abrir completamente o mapa a seu favor e subir as linhas. Mas o Zubo estou a fazer aqui uma coisa que é importante eles fazerem. Ou seja, acho que a maior parte da visão deles estava do lado de baixo. Eles queriam aquele Infernal mais do que propriamente defender a torre do top. Ou atacar a torre do top. Acho que era o objetivo deles. E portanto eles guardaram mais ou menos para isso. Porque fizeram bem a maneira como abordam o Drake. Mais do que propriamente o Drake em si. Mas agora é preciso mudar um bocado a visão. Ainda vai faltar o Drake. A torre do bote pode eventualmente ser importante. Porque a do outro lado ainda não levou assim muito dano. Mas mesmo assim cresce de importância comparada se calhar com o... Olha o Albi. Glasshole Prisional Sante para cima de Migas. Glasshole Fischer. Unbreakable consegue ferir algum damage. Mas Migas não cai. É Travancos que aparece. Consegue uma double kill. Make it a triple kill para Travancos. E isto pode ser o ponto de viragem, Fintinhas. E que grande Travancos que apareceu aqui. O Silas também é um champion propício a este tipo de plays. Porque de facto parece que ele vai cair. Mas não cai. Graças então ao seu W. Aparece um grande, grande Travancos. Eu não sei se isto será suficiente para pedir aquele Baron. Provavelmente não. Mas levar aquela torre do top de certeza. Vira muito o momentum do jogo na minha opinião. É uma triple kill que sai aqui para... Olha Noma. E contra Nox. Nox está sozinho. Para Fox. Para Noma. Explodido. E mais um kill aqui. Portanto em relação ao momentum de vira completamente do jogo. Repara aquilo que é também os itens do Travancos. Ali aquele anelzinho tem então nove sacos. Ele está a fazer de facto um jogo também bastante bom. E agora este lado de cima do mapa completamente aberto. Muito mais difícil para depois os UPS se aventurarem. Se poderem defender melhor com o Walsh. Migas não cai. Migas não cai. E Travancos pega na vassoura. Ele mesmo precisou do W. Eu confundi a health do Migas. Migas que agora está... Hit Migas. É verdade. Migas. Desta vez não há escapatória possível. E vinha ainda mais a confirmação do true shot para trás. Ainda vinha um true shot para trás. De qualquer das maneiras o jogo animou bastante. Nestes últimos minutos. Por um lado é bom para o Sam. Porque até agora se calhar tinha havido mais o Pedro que tinha havido o Sam. Por outro lado estes jogos animados. Eu já vi isto acontecer com boa vista. E portanto há aqui uma espécie de... Não é? De... De balança. Achas que vai haver aqui muita festa ainda? Eu acho que os Sam neste momento devem-se estar a sentir confiantes o suficiente para... Ok. Especialmente do lado de cima nós podemos fazer aqui qualquer coisa. Puxar a visão mais para dentro. Se calhar abeitar um Baron. Abeitar umas habilidades nos Sam. Sair, ter a certeza que aquilo está guardado. Fazer playbot e se calhar levar a toque só com dois. E se eles tentarem fazer Baron. Então temos visão e complicar-lhes a vida. Há teleportes do Felipe. Ou eventualmente vai haver teleportes do Felipe para esse tipo de plays. E portanto há possibilidade aqui para o Sam de abrir o jogo bem. A intenção, Vanguards Edge é utilizado. Reed ainda tenta usar sobre Bladesurge. Vanguards Edge roubada também falha. E ele está a conseguir dar aqui uns sidesteps brilhantes. E Reed não cai. Incríveis mecânicas agora demonstradas por parte de Reed. Sim, e ele perde a torre também. Mas também mau era, não é? Depois daquele dive. Mas agora sim. Os Sam abrem este jogo completamente. Reparem que eles acabaram por fazer... Pelo menos parte daquilo que eu tinha dito em relação à play então com aqueles dois. O P não podia corresponder. É complicado para eles. Forçar assim um Baron. Quatro contra três. Nesta altura do jogo ainda. Mesmo em termos de Darn. Estás a falar de um Evil, uma Syndra. Ou seja, à partida não são champions. Se estivesse em Mountain Drakes. Aí sim. Aí concordo contigo. Seria diferente. Mas de qualquer das maneiras. O jogo agora com três torres para o Sam. Nós entramos finalmente naquela fase do jogo. Que é mais dependente de ver quem é que dança melhor este Baron. E isso muitas vezes depende da visão. Que na minha opinião tem estado melhor de uma maneira geral para o Sam. No entanto, neste momento quem controla ali aquele lado do Baron são os OP. Onde também é mais fácil para eles controlar. Porque o Baron está aberto para o lado deles. Foi Albi há uns minutos atrás que colocou também algumas words em conjunto com o Sherlock. Aquele scatter do Ica sair curto para cima de Filipe. Fox a fazer front line. Ele tem que vir para trás um pouco. O Travancos rouba o ulti. Entre o shot barragem a ser roubado. Gaio é prestado a se laxar pela parede. Albi é apanhado. Já foi ao chão. É Noma com o crédito. O Fox pela parede. Vai à procura daquele. Não encontra. Filipe ainda tem o seu revive. Nox. É encontrado por Noma. Noma vê sangue. E não consegue largar. Muito dano que foi aqui feito pelo USOP. No entanto. Eu não sei se isto vai ser suficiente para o Baron. Na minha opinião. Ele neste momento. Ainda é algo contestável. Mas é difícil. É muito difícil para os USOP travarem este Baron. Repara que o Filipe vai à base. Ele prepara o TPS se for preciso. Eles querem ir este Baron. Porque este Baron facilita muito o fechar do jogo aos Sam. Coloca-os num espaço de tranquilidade diferente. Acho que os USOP vão tentar. Mas duvido muito que consigam impedir. Vamos ver. Olha o Reed. Com a ajuda de Sherlock. É apanhado num stun. Olha o Sweet Potts. Uhul. O Reed já foi. E Gaiu aparece para salvar o Gatinho. E o Gatinho não morre nem por nada. Morreu duas vezes. Mas apenas porque não conseguiu mais. Filipe agora já não tem o seu ultimate. Ele tem que sair daqui rapidamente. O Shot Barrage não consegue levar a vida. Mas o Baron ajuda-o. E é menos um Baron buff na equipa do Sam. Sim. Mas mesmo assim. Olha. Olha. Gaiu a ir. E o Jalbi também consegue um Muglosshot Prison. Travã que já usou o seu stopwatch. Desmanflaxa pela parede. Albi vai atrás com a Artic Assault. Ele tenta treinar. Olha o Travancos. Consegue a primeira kill. Ele ainda pode tentar fazer mais. Ele não cai. Ele não vai cair. E não vai mesmo. Meu Deus. Meu Deus. O que é que o Travancos acabou de fazer? Virou completamente uma play. Sozinho. Praticamente sozinho. Só apareceram. Os colegas. Eles próprios. Eles já não acreditavam. Aquilo era um Travancos morto. Quem é vivo sempre aparece. Cainha que tirava um bocadinho aqui de efeito deste Baron. Porque sobravam apenas acho só dois Barons para a equipa dos Sum. O que seria uma pena. Um bocado. Dificulta mais um bocadinho. Eles já não têm nenhum do top. Portanto foram split push. Mas mesmo assim. Travancos. A great escape do Travancos. E ainda leva as peças. Meu Deus. Isto é sit back and enjoy. Sit back and enjoy. O nome é prog. Minha desculpa de não ter vida. Mas o Fox. Tipo. O Fox já tinha dito. Estás morto colega. Travancos vai mexer daqui. Vai mexer daqui. Até logo. Boa sorte. Bem. Não. Travancos. Não ia acontecer. Tinha outros planos. Meu Deus. Que jogo. Que jogo que Travancos está a fazer. E agora. Para os Sum. A conversa é. Primeiro. Gire bem a wave do top. Que será provavelmente. A wave aqui. Que eles vão querer menos dar. Manager. Não sei que consigam levar. Então esta. Esta aqui do bote. Segundo. Ter bem a certeza. Do que é que o Felipe. Consegue ou não fazer. Nesta lenda. Não te esqueças. Que ele não tem o era. E portanto. Puxar para ele. Não é como puxar para o do meio. E ter de ser. Quão eficiente vai ser. Estes tecidos do XAM. Olha o Travancos. Isto tem um problema. Ele está no meio de 3. Tem um auxílio de Felipe. Mas Travancos. Não perde quase vida nenhuma. Vanguard Zed. Agora vai ser a sentença de morte. Também fica aqui pendurado. O World Ender. Não vai salvar. E são menos. Dois membros da equipa do XAM. Esta Baron Power Play. Pode ter sido atrasada. E muito bem. Por parte da equipa do Juppé. Conseguem uma torre. Não sei se. É provavelmente. A melhor reward. De sempre. Para um Baron. Mas mesmo assim. Já é qualquer coisa. Agora. Gastam um TP do Noma. Podia ser aqui. Muito importante. Porque estamos a falar. De um Champion. Que também consegue ir para a sidelane. E se calhar ajudar. Naquele wave management. Do XAM. E portanto. E perdem os destaques. Obviamente. Os destaques neste Silas. Que. Como nós estávamos a ver. Tanto efeito tinham. Este trio aqui. Do Albi. Do Sherlock. E do Gaio. Não está a dar muito o que falar. É verdade. É verdade. E o Gaio está-me a surpreender. Sinceramente. Está-me mesmo a surpreender. Ele está bastante atrás. Em farm. Eu acho que. Um dos defeitos. De facto. Do Zupé. E o motivo pelo qual. Muitas vezes. Nós vemos o Zupé. Se calhar. À frente em kills. Mas isso depois. Não se traduz. Em gold lead. É que de facto. Não é CS. Por si. Mas é muitas vezes. Wave management. Ou seja. Há jogos em que. Os de facto. Perdem bastante. Na winning phase. Mas a habilidade do CS. Por si. Acho que se vê mais. Na lane. Do que provavelmente depois. Depois é uma questão. De gerir os bem as waves. E isso muitas vezes. É um trabalho de equipa. Olha o Albi. Consegue apanhar amigas. Travancos está aqui. Na jogada para auxiliar. Glass of Fischer. Vai apanhar dois. Leva dois ao ar. Muito dano a sair. Para cima de Albi. Travancos ainda continua. Avesconde. E consegue a primeira kill. Dá a Fox. With Van Garzettes. Consegue aguentar dois membros. Mas é levado abaixo. Mas ele ainda leva mais um. Travancos. Ainda leva mais um. E reparem bem. Isto foi uma troca. De três por. Aliás. Três por um. Três por um. Só que um membro da equipa do XAM. Dois membros. Apenas vivos da equipa dos Grow Up. Isto podia ser muito perigoso para o Zupé. E não só os dois membros. Porque esta torre provavelmente vai cair. Vai abaixo. Não devia tentar defender esta torre sequer. Portanto já só sobra uma tier dois. Aqui para. Para o Zupé defenderem. Repara que a vantagem já vai em outro capa de gold. E isto depende das torres. E uma lead. Alguma do Baron também. Daquele farm do bot. É verdade. E da jungle também. Travancos aqui a. A mostrar aqui. A mostrar uma grande performance aqui na jungle. E o Fox também com bastante vantagem. Em relação à. Aquele Ezreal. São 308 para 214. 226 para 118. Isto são 100 minions em cada um. Isto no fundo. Um dos segredos. Para se perceber o jogo do Zupé. Um dos segredos que existe para estas fiestas. É que. Eles não seguem aquilo que é uma abordagem tradicional. As waves. E o downside disso. É que depois perderes waves. E seres pior em wave management. E portanto ficas a perder em farm. A tua gold lead. Impressão também. E as tuas leads. Muitas vezes que têm em kills. Não se traduzem em gold. O upside muitas vezes para o Zupé. É que ao não seguires um wave management tradicional. Depois que ao te consegues muitas vezes criar causa. Onde teoricamente não há causa. Tornas-te uma equipa mais difícil de ler. E surpreendente. E portanto. Essa no fundo é a explicação mais básica. Por assim dizer. Para aquilo que é o midgame do Zupé. O bom e o mal. Ou seja. O bom por causa do caos. E muitas vezes eles conseguirem impressionar nos jogos. E o mal. Ou seja. Como estás a dizer. Em termos de pressão e wave management. Depois acabam por não sair tão bem. Ao não terem pressão não levam toros. Não têm toros. Não alvançam no jogo. Não alvançam no jogo. Não podem ter visão. E acabam por perder muito aí. Na minha opinião. Perdem muito mapa. Perdem muito mapa também. E é isso que nós estamos constantemente a ver. No jogo de Boa Vista. O Boa Vista alinhou. No jogo dos Grow Up. Aqui o Shum parece que tem outros planos. Eles estão a jogar de forma muito pragmática. Apesar de fazerem aqui alguns erros. Por golos isso. Que eu gosto de chamar. Mas este segundo Baron pode mesmo decidir aqui o jogo. E os Shum sabem que tem que ter esta ferramenta. Este segundo Baron é muito importante. Eu acho que o próximo Drake é um Infernal também. O que causa aquela questão de qual deles é que tu queres. Mas em princípio. Exatamente. Ele em princípio ia dizer. Quase certeza que este Drake cai sempre para o Zupé. Por um lado porque. Mesmo que os Shum ameaçassem o Baron. Eu não me acredito que. Contra quatro. Com um membro do Zupé. Fazer este Infernal Drake. Que eles fossem capazes de o fazer. Assim tão à vontade quanto isso. Sem arriscar muito. Porque eles não têm a visão. Eles não têm a visão. Lá está. E não. Mais do que a visão. Neste momento estamos a falar de uma diferença de 8 capa de gol. Ou seja. Tu não teres um membro. Porque está lá a fazer o Baron. Por exemplo. O Filipe. Não invalida o facto do Travanc estar muito forte neste momento. O Fox também. O Migas. Está a fazer um excelente jogo de Brom. É verdade que é fácil passar a disposição de Brom. Não é um playmaker como é o Rakan. Que nós tanto gostamos de ver o Migas a jogar de Rakan. Mas. Aquelas shields. Que muitas vezes aparecem. O facto dele. Os ultimates. Exatamente. Há um bocado aquela fight ali. Nas costas do Red. Quando ele falava o Fox no bote. Exatamente. Nas costas do Red. Por exemplo. Muito daquela fight inicial. Aquilo que é o momentum no início do Zupé. Que parecia que ele estava mais forte. É atrasado. É quase parado. Por aquele. Pelo Migas a jogar bem de Brom. Eu digo jogar bem. Entre aspas. Claro. Porque também é um Brom. Não é? É uma brincadeira. Olha amigas. Quase que dava. E dá mesmo quase aquele face check. Leva com o Scatter da Weak na face. Mas mesmo assim não o afasta. E vai levar aquela war. E cá está. Os grow up sabem que o Xam querem este Baron. Eles estão a tentar contestar a visão. Mas no entanto. Eu estou a gostar aqui do Zupé. Materem o Reed na sideline. E o Reed está sempre na sideline. Teve sempre. Mas eu acho que ele está confortável. É essa questão. Eu tenho visto bem o Reed no jogo. Agora. Este Baron é que o tira da sideline completamente. Se o Zupé querem contestar isto. E aqui está. Querem com 5. O DPS é canalizado. Atenção ao Ayumi. Mas a equipa do Xam. Perfeito. Não. Perfeito. Perfeito. Porque isto no fundo é o que eles querem. A Irelia agora não. Conseguiram sacar aquele teleporte. Não é? Portanto. Aquilo que é o jogo do Reed neste momento. Olha. Olha. É Noma. Vai tentar. Não consegue. Nox já utilizou as suas onens. Trushot Barrage a lançar. Através consegue. Primeiro. Aquilo que fica para trás. É o gatinho. Que também vai abaixo. Enquanto o Reed tentava o Fleck. Mas quem aparece. É o Atrox. É Felipe. E Felipe tem muito dano para dar. Muita vida para perder. E Reed. Tem muito pouco tempo para desperdiçar. E vamos dar o base. E vamos dar o base. E vamos dar Baron também ao Sam. Embora aqui o All-N. E cá está. Isto não é aquilo que tradiciona. Olha o Felipe. E ele já não tem World Ender. Noma. Aí para a frente. O Baron já foi concluído. O Felipe tentava aquela Infernal Chance. Não podes já ser utilizado. Infernal Chance puxa o Gaio. Que sinergia. Ele dá aqui uma belíssima kill a Noma. Que com esta fica com 5 kills. No total. E o Noma Playmaker apareceu ali ao bocado. Ou seja. Este Baron acontece. Porque é o Noma que de facto vai buscar a play. E bem. E portanto. Ele que muito sinceramente estava um bocado desaparecido do jogo. Agora aparece. E aparece com muita força. Os Sam abrem a base. Têm as torres quase todas. E isto. Neste momento tem que ser jogo para o Sam. Porque eles já têm muito tempo de Baron. Estão muito à frente em termos de gold. E isso. O que vantagens estas de gold permitem. É que uma equipa que é fraca. Eu acho que eles têm outros planos. Não. Eles fazem bem. Dão recall e voltam. Não. Isto está certo. O plano está certíssimo. Agora. Este tem que ser o push final. No fundo eu estou a dizer. O único. O único bom seed que eles têm. É o ultimate do. Do Lucian. Portanto. Que nem sequer está assim tão bem. Com. Engraçado. Rabadones. Rabadones. Chama-se. Semear para rabadones. Temos duas de Needless. Large Rod. No S e na Syndra. Exatamente na mesma posição. E o Ludent também. Isto é tipo fotocópio. São as curiosidades do 5. O 5 é uma pessoa que no fundo. É um prazer ver-te dar a casa 5. Porque nota-se que tu aprecias o League of Legends. Nem sempre pelo melhor do League of Legends. Exatamente. Na maior parte das vezes. Por pequenos pormenores. Que só tu. Consegues atingir. É a minha pessoa. É sempre diferente. É uma felicidade incrível. Mas anyway. Cá está o Chama então a tirar a última base. Uh. Isto aqui pode ser interessante do P. Atenção. É o Filipe no meio de 4 membros. Ele está a dar muito dano. É o Guarda-Nangel a ser poupado. Mas repara. Os outros 4 membros estão a conseguir levar aquela top lane como se fosse deles. E já só resta o Inib. E o Nib já era também. E a base fica assim exposta com 2 Inibs down. Foi aqui uma troca interessante. A partida eu colocaria em questão aqui esta opção que os OP fizeram. Não fosse pelo facto de muito sinceramente. Eu acho que se eles tivessem ido defender normalmente. Provavelmente o jogo tinha boas chances até de com o dive acabar ali. Estás a sentir? Assim neste momento vai só acabar um bocadinho mais tarde. É verdade. Albi já foi ao ar. Reed é o próximo na lista. Travancos está com os olhos postos nele. Knox tem que sair daqui mas nem consegue. Fox consegue chegar a ele. É uma double kill para Travancos. E agora? É apenas limpar. O Gaio resta o gatinho. Mas o gatinho não consegue fugir. E é uma triple kill para Fox. É o ace do Shum. E é jogo. Para os mesmos. Sim. E é jogo. E tinha um bocado que ser. A play foi bem pensada como resposta aos OP. Como eu estava a dizer. Eu acho que muito sinceramente. Se os OP tivessem tentado defender aquelas torres da maneira se calhar mais standard. Iam acabar para o jogo anyway. Eu acho que os Sums tinham vantagem e força suficiente para forçar o dive ali. Forçar os Sidos durante muito tempo não lhes era bom na minha opinião. Levas com os tanos da Syndra. Levas com os queijos do Ezreal. O próprio gatinho e a casota. Muito chato. E portanto com uma vantagem assim. Acho que o forçar o dive é inteligente. E os OP reforgem um bocado a isso. Eles esperam que o Inívio não fosse em casa. O adiavam um bocadinho mais o Baron provavelmente. Porque com 4 se calhar já é mais a escada contra 5 naquela botlane. Adiavam mais um bocadinho o Baron prova. E portanto eu... Um bocadinho questionava. Mas não me desgosto do todo. Agora era uma montanha muito grande para os OP subirem. E a partir do momento em que o segundo Baron foi feito. Sim. O segundo Baron foi o último prego quase. Foi o último prego aqui para a equipa do Jopé. Mas eles me tiveram mau. Dos primeiros 22 minutos. Até... Nem foram nada maus. Tendo em conta aquilo que nós já vimos do Jusgroa para fazerem em 22 minutos. Mas é um bocadinho mais do mesmo para os OP eu sinto. Ou seja... Chegam ali, conseguem um bom early game, conseguem boas kills. E depois chega o momento de transicionar. E ficam sempre curtos. Eu acho que se divide... Divide-se um bocado aqui a questão... Acho que... Só em termos de visão, por exemplo. Acho que a equipa do Jusgroa foi bastante superior à equipa do Jopé. E portanto isso há mérito. Particularmente do Migas, claro. Há responsabilidade também. Que é o suporte, não é? Claro, também há responsabilidade. E portanto... Quase só nesse sentido o Jusgroa perde o jogo um bocado assim. Porque a partir do momento em que há aquela pick-up de volta, começa a cair a torre. Então o jogo mudou um bocado de figura. Antes eram os OP com aquela iniciativa. A torre do meio cai. Então agora eles escolhem. Qual é que vão levar primeiro e trocar? A seguir não. Assistiu ao Samba que fazem isso. E portanto o jogo... Mesmo dentro do jogo eles próprios devem ter sentido um bocado essa mudança de ritmo. Mas... E acho que nisso o Migas esteve muito bem. Mas... Acho que... Isto é para eu dar o BBB, não é? Por sou o Gué, se você já vai dizer a mesma coisa. Já sabes. Nós gostamos. Eu e o Guerreiro gostamos de fazer isto. Eu para mim... Eu não vou dar o Travancos. Eu também. Ou é Migas ou é Travancos. Acho que o Sheer Force resultou bastante... E também algumas plays bonitas aqui para o Jangoor do Samba. E ajudaram muito o Samba a conseguir uma vitória merecidíssima. Ou seja, é... A Call of the Games se calhar não tão bem, mas... De resto. Ele compensou. Então é o MVP... Eles fizeram o que tinham a fazer, na minha opinião. Com o jogo que tinham, da maneira que depois o recuperaram. Chegaram como de ontem jogado. Muito bem. Portanto, Travancos é o nosso MVP aqui para este jogo frente ao Juppé. Vamos ver então aqui o vídeo dele. Não dá para ler muito bem. Isto deve ser Better Team Wins. Better Bot Wins. Better Bot Wins. Não sei se foi Cain, na verdade. Foi verdade? Porque... O Sherlock e o Gaio também tiveram bastante bem na Bot Lane. Tiveram. Mas pode ser, Travancos. Eu confio em ti. És o MVP deste jogo. Portanto, tens o direito de afirmar aquilo que tu quiseres. Exatamente. Temos em chamada com o Filipe. Boa noite, Filipe. Como é que estás? Já há muito tempo. Há muito tempo, pois, isto tem sido difícil. É verdade. E agora? Qual é o plano? Está um bocadinho complicado aqui ao princípio. Isto também afeta o estado mental da equipa, mas a gente não estava a fazer por mudar isso. Quero voltar a ver esses sorrisos. Eu vou deixar aqui o nosso colega Fintinhas fazer as perguntas. Boas, Filipe. Boas. Esta aqui era a que aparece a primeira vez. A gente precisa de vitórias para estar bem. Sem vitórias não vamos estar com aquele hype todo para ganhar as equipas. Vocês estão a pontos pontos de boa vista? Pontos não. Vitórias? Ou estão igual? Agora acho que é igual. Ah, ah, ah. Falta eu jogar com os Hexagonian. Aqui para apanharem o comboio. Vocês são a primeira equipa a trazer Kiana. O que é que vocês então, como equipa, o que é que vos faz trazer esse boneco? Ficou bem? Nas crimes? Como é que faz? É aqueles piques do nome. Aquele, quando está inspirado, diz assim, fica Kiana e pronto. Se sair bem, se saiu, se não sair. O nome é que manda? É isso que estás a dizer? Não, é aqueles piques de sendo desconfiante que vai resultar. O nome é que tem o feeling, é o que ele está a dizer. O nome é que quando tem o feeling, ele vai. Então, e em relação ao jogo em si? Vocês até começam mal o early game. Vocês tiram um bocado o peso de se calhar a equipa não estar tão bem e dos OPs ainda por cima a ganhar o jogo? Sim, a gente ainda não estamos com aquela total confiança, mas aos poucos e poucos já estamos a mudar isso. E até ao final da temporada é mesmo para continuar a vestir as calças e dar traição. É a única solução que temos. Vocês já tiveram, apesar de tudo, provavelmente uma segunda volta, eu diria, melhor do que a primeira, pelo menos em termos de performance. Achas que nesta terceira volta, se aparecerem os melhores Sam, a meta continua a ser aqueles playoffs? Continua. Continua. A gente mudou muito o nosso estilo de jogo com a entrada de travanques. Ano só jogávamos para o late game com aquelas civires. E com a entrada de travanques, pronto, o plano de jogo muda muito. Ele é um jungler muito mais agressivo. Quer fazer plays, jogar com os tempos certos. E foi difícil nos adaptar e o que se notou ao princípio da Summer Split. E agora é jogar com isto. Adaptarmos ao travanques aos poucos e poucos. Ok, Filipe. E o Migas também, o Migas também ajudou bastante. O Migas também ajudou bastante. Ah, o Migas ajudou por acaso bastante. Ele entrou por acaso e sem flame para o SK. Ele já deu shots fire no Ute, mano. Ah, sim. Ele também já deu. Não, mas é verdade. Notou-se, de facto, com... Não, é friendly. É friendly. É friendly BM. É friendly BM. Muito bem, Filipe. Olha, muito obrigado. Parabéns também pela vossa quarta vitória. Mantenham esse sonho vivo dos playoffs que é preciso. Sim, ainda há muito prazer. Cabeça erguida sempre. E até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Bem, com isto fechamos então este terceiro jogo da noite. A seguir vamos ter Boa Vista contra a Hexagon. Não me percam já a seguir. Até já. Boa Vista contra a Hexagon. 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 Boa Vista contra a Hexagon.